Uma criança de 9 anos desapareceu depois de se afogar no Rio José Pedro, nessa quarta-feira. Aí é tragédia, né? O afogamento aconteceu, essa criança, que tristeza, hein, gente? O afogamento aconteceu próximo ao bairro Cachoeirinha, Ipanema. Deixa eu chamar o Roberto Tomás aqui, porque a gente noticia o desaparecimento da criança, provavelmente vítima de afogamento, né, Tomás? E fica na torcida, assim, né? Ah, o menino pode ter embolado numa galha aí, conseguiu se salvar, só deve estar desnutrido aí, esperando o seu corpo. E você tem o desdobramento dessa ocorrência, por favor, bom dia. E, Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quinta-feira. É isso mesmo, Nico, a gente tem sempre que manter o pensamento positivo. Mas esse garoto desapareceu ontem à tarde nas águas do Rio José Pedro, lá em Ipanema. Segundo as informações, ele estava no local e quando as pessoas deram falta dele, e aí começou-se uma intensa busca na região, na vez em conta, essa criança de apenas nove anos de idade, que sumiu, então, no Rio José Pedro, em Ipanema. A criança de nove anos ainda não teve a identidade revelada e o corpo de bombeiros, aliás, abrigada, né, do municipal lá de Ipanema, eles estão fazendo buscas nesse momento, já com a ajuda de pessoas também, lá da comunidade de Cachoeirinha, pra poder tentar encontrar, que é o bairro Cachoeirinha lá em Ipanema, um bairro bastante populoso e as pessoas já estão acostumadas também a conviver diariamente com o Rio. Mas, com essas chuvas, Nico, os bancos de areia mudam, são vários obstáculos, também galhadas no fundo da água, o que pode atrapalhar o banista. Não se sabe se foi esse o caso, porque as buscas ainda estão acontecendo e vão entrar pela tarde adentro dessa quinta-feira. Segundo informações, no último domingo também houve mais um acidente, mas só que foi na prainha da comunidade Correio Formiga, onde um jovem também de 26 anos perdeu a vida nas águas lá do Rio Manhoaçu. Então, esse é o Rio José Pedro. Então, a criança está sendo procurada. A gente torce, mesmo o seu pensamento, quem sabe ela sofreu algum ferimento e está parada em algum lugar, esperando a ajuda das pessoas. A gente tenta pensar pelo melhor e também aliviar o sofrimento da família, porque é um desespero tremendo até que se resolva esse caso. Nós continuamos na torcida aqui e outros detalhes, Niko, assim que tivermos, iremos repassar para todos. Niko. Certinho, Tomás. Obrigado por sua informação, né? Falando aí de afogamentos no plural, né? É, porque... Ô, Tomás, eu fiquei um pouco em silêncio, porque eu recebi a informação aqui, do nosso diretor de jornalismo, que o rapaz nadava com mais duas crianças, né? A informação que passaram aqui para a gente. Ô, Tomás, as... Ah, eram três. Um de sete, um de nove e um de doze. Quer dizer... E esse calorão, né, Tomás? Esse tempo, assim, chove ou não chove, mas quando vem o sol, vem muito quente. Às vezes a pessoa quer se banhar, né, Tomás? O que acontece sempre, né, Niko, às vezes as pessoas procuram a lagoa, perto ali de casa, às vezes um riacho próximo ou cachoeiras, mas aí está o perigo. Às vezes a pessoa também entra sem medo. A janadeia aqui é muito raso, mas não se sabe, depois de um enchente, o que formou ali embaixo. A água está turva, não dá para enxergar bem o fundo. Às vezes tem uma galhada ou um banco de areia e pode prejudicar na hora o banho. Então o que se deve fazer é evitar ao máximo entrar em lugares desconhecidos e ter sempre a presença de um adulto próximo, porque é perigoso para a criança. Se acontece o caso de passar mal e começar a afundar, tem que ter um adulto ali que tenha técnica também, porque se não souber nadar, Niko, não adianta nada. Então, esse período, esse calorão que vem depois dessas chuvas, esse é um momento perigoso, onde os bombeiros sempre fazem aquela recomendação. Não entra, se usar bebida alcoólica também não entra dentro d'água, né, vai em algum clube, vai com a criança, fique sempre de olho para que não perca de vista ali e aconteça algo grave, porque é sim um momento muito perigoso. O calorão, a pessoa tende aí a se refrescar da melhor forma e, nesse caso aí, né, a gente torce para que a criança seja encontrada com vida. É o Rio Manhã Sul, o Rio José Pedro, o Rio Doce, todos os rios, né, nesse pós-chuva aí, tudo fica perigoso, né, tudo fica perigoso. E, impressionante, quando está esse tipo de evento assim, você pode prestar atenção que sempre vem uma tragédia, assim, né, parece que as coisas são programadas para acontecer, assim, é um negócio, assim, esquisito. Obrigado, viu, Roberto Tomás. Daqui a pouquinho você está de volta, né, tomara que a criança seja, é, eu tenho que falar isso aqui, né, seja encontrada bem com vida. Lembra que a gente mostrou um idoso essa semana que foi encontrado no meio da mata, não foi? Ali na região de mata do Vale do Aço, o Gisele até contou que é uma região que tem muita mata, o idoso, o cão começou a latir e o idoso foi encontrado. Porque quando eu noticio aqui, às vezes a pessoa pode pensar, mas, está falando que foi afogamento? Como é que o apresentador está torcendo para encontrar a pessoa em vida? Não sei. Talvez a pessoa afundou, emergiu numa outra região do Rio, conseguiu safar, mas está ferido e está ali, aguardando. Eu fico torcendo sempre para o melhor, né, é.